Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Vídeo de hoje, vídeo de compras do mês gente, que eu sei que vocês amam e eu amo gravar, como todo vídeo fala isso né Então a gente tá indo pro atacadão agora, esse mês a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer compras de 15 em 15 dias Até porque a Agatha vai começar a comer agora, então a gente quer testar como que vai ver, se vai dar certo Até porque a gente tá comprando compra de mês, tá ficando muito caro e a gente acaba daqui faltando 10 dias pra acabar o mês E acaba indo no mercado mesmo assim, então a gente vai tentar fazer compra de 15 em 15 dias agora, vamos ver como que vai ser né Então eu vou iniciar mais um vlogzinho de compras do mês aqui pra vocês, se você já viu esse vlogzinho já deixa o like abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e bora lá A dona Agatha está aqui gente, com esse lookzinho rosinha, minha avó colocou uma meia até a canela com tênis Gente, vê se eu aguento com isso, super fashion, não é só que não Mas agora que já colocou né Agatha, agora vamos assim mesmo mãe Muito cheio aqui gente, demorou pra gente achar vaga tá, tá lotado Gente, a pessoa chegou já capotada, já era, dormiu Viço diário de todos os dias Com a gente fazer compra por 15 dias, então vou pegar 10 esse mês e 10 no outro Gente, a Agatha continua dormindo, a gente já pegou algumas coisinhas, a gente não vai precisar pegar muita coisa Porque tem algumas coisas lá em casa, como arroz, sejão, ainda tem A gente vai pegar bem pouca coisa Olha gente, peguei fubá, quero fazer um bolo com vocês que minha avó me ensinou Que fica uma delícia, então esse aqui vai Olha quem acordou Nego, oi você acordou Tô aqui parada no canto gente, já fizemos as compras Pra 15 dias, como eu falei pra vocês O Júlio agora tá pegando uns legumes pra Agatha E pra gente também, porque a gente tem que comer mais legumes, né, pra incentivar Então, é isso gente, estamos pegando aqui Caraca gente, foi há 15 dias, ó Botamos o carrinho, mas tem bastante coisa que a gente não comprou Tomara que ele é mais barato, gente, nossa senhora Agatha tá aqui, ó E aí gente, quanto vocês acham que valeu essa compra? Gente do céu, exageramos de novo Dessa vez só pra 15 dias Gente, fizemos as compras Deu uma leve exageradinha Mas depois eu explico pra vocês porquê Porque teve coisa da minha mãe e da minha avó no meio também E compramos o leite da Agatha Então tirando essas coisas Dá uma boa de manitinha Depois eu faço as contas com vocês direitinho E mostro pra vocês no final do vídeo Então é isso, a gente tá indo pra casa agora A Agatha já acordou Ela tá com fome, tadinha Então a gente vai rápido Pra dar mamazinho pra ela E ela tá aqui, ó Brincando com a sacola Gente do céu A gente acabou de passar aqui na entrada de Penedo Onde a gente mora Tem uns vendedores, né, de frutas Gente, eu acabei de perguntar quanto tá o morango Se elas são 4 caixinhas de morango, 35 reais Uma por 10, gente Quanto a morango não tá aí na cidade de vocês? Gente, tá muito caro aqui, muito caro Não tem condição de comprar, não Olha, gente, vou começar aqui pelas carnes, tá? Aqui o Júlio pegou filé de sassame Aqui tem Frango, filé de peito Aqui ele pegou esse peixe corvinha Nunca comi, nunca ouvi falar tão bem Linguiça toscana Asa de frango Mais um peixe Esse é o pescada Também nunca comi E pegou essa carne aqui, ó Que ela é Deixa eu ver aqui com vocês Fraldinha Então foi 31 E de carne Ele só pegou isso aqui Como eu falei pra vocês A gente vai fazer compra de 15 em 15 dias agora Então vamos ver, né, como que vai ser, né, gente? Então vou guardar e trazer o recente Aqui, gente, desse lado tem creme de leite Acho que ele pegou dois, se eu não me engano Então tem um outro por aí Aqui tem açúcar mascavo Aqui a gente pegou esses temperinhos, ó Peguei pimenta do reino Chimichurro E tudo pra colocar na comida da Ágata E canela é pra gente, ó Eu vou temperar bastante a comida dela com temperos naturais Como eu falei pra vocês, eu não quero usar sal Então eu comprei pimenta Chimichurro Tudo pra dar um gostinho a mais na comida dela Aí tem esse biscoitinho aqui de amendoim Canela já foi Aqui Caiu ele no chão, o outro, ó Eu peguei dois desse queijo parmesão ralado Creme crack A gente também pegou dois Gente, a gente tentou diminuir ao máximo as coisas esse mês Mas eu acho que tenho certeza Que isso aqui vai mais pra de 15 dias, tá bom? Então a gente vai ver, né, como que vai ser Mas tem quase esse que isso daqui, gente Dá pra mais de 15 dias fácil Aqui tem duas dessa torrada tradicional da Visconti Aqui eu peguei dois maracujá Dois sucos de maracujá pra fazer Mousse de maracujá Aqui tem dois chocolates meio amargos Tem um ao leite Tem esse iogurte aqui, ó Sabor chocolate, que ele é uma delícia Esse eu peguei porque ele tava na promoção O da Batavo Ele tava, acho que R$3,90, se eu não me engano Aí o Júlio pegou esse queijo aqui Meia cura Aí vindo pra cá tem requeijão, ó Aí eu peguei aquelas bebidinhas que eu sempre pego, né Que vocês sabem que eu sou apaixonada Que é a água de coco de maracujá Então eu peguei 10 dela Dois, quatro, seis, oito, dez Aí aqui tem Doritos Tem um café Pimpinela Aqui eu peguei dois desse pão Que eu sou apaixonada De maçã, canela e passas Sempre falo pra vocês Tiverem oportunidade, gente, sério Comprem, porque é uma delícia Então eu peguei dois, ó Aqui o Júlio pegou essa bolachinha De peito de peru Pão de mel Pegou esse biscoitinho aqui Torcida Batata palha E acho que aqui foi tudo, gente Acho que eu falei tudo aqui Então eu vou guardar e trazer o restante Aí, gente, aqui desse lado a gente tem esse Lipton de pêssego Que ele zero açúcar Tem esse Maguari Que ele é 100% suco de uva Ó Deixa eu virar ele aqui pra mostrar 100% suco Eu particularmente não gosto Eu acho que ele tem gosto de vinho Mas o Júlio gosta Aí ele pegou Peguei um H2O pra mim, ó Que eu gosto de H2O Aí aqui tem Ketchup Tem maionese Mostarda Aí aqui tem Fubá de milho Que eu quero fazer um bolo com vocês Que minha avó me ensinou Que fica maravilhoso, gente Outro creme de leite Que eu falei que tava por aí, ó Aqui tem papel Guardanapo, né Aqui tem Esse leite semi-desnatado Que é como se fosse um leitininho Filtro de papel Aqui, gente Eu comprei esse Palmito Porque eu quero fazer uma receita Com vocês Dia dos namorados Então aguardem, gente Que vai tá top Uma receita maravilhosa Que eu vi na internet Eu vou fazer pra vocês Aí aqui eu decidi mostrar Tem mais uma coxinha da asa De carne, ó Aqui o Júlio comprou Dois, quatro leites integrais Um semi-desnatado E um desnatado Ó Esse aqui é desnatado Vindo pra cá Eu peguei Isso aqui é milho com ervilha Duas latinhas de milho Que a gente falou Como a gente ia fazer Compra de 15 em 15 dias, né Mas, gente, essas compras Tem muita compra Acho que vai dar pra quase um mês Aí brincando Aí aqui tem fermento Uma latinha de leite condensado Aí tem esse chocolatinho aqui Wafo De chocolate branco Farinha de trigo Aí o Júlio pegou essa sardinha aqui, ó E essa daqui também Esse aqui é atum Atum ralado em óleo Pegamos duas pizzas Porque a pizza Ela tava muito barata, gente Tava R$10,90 Sendo que aqui na nossa cidade É R$18,00 R$18,90 Então a gente pegou duas Ó, lombo, requeijão e mussarela Que é a minha preferida, gente Esse sabor é sensacional Muito bom Se você ainda não comeu Coma Sério Maravilhoso Aí vindo pra cá E vocês vão mostrar os chás A gente pegou um de camomila Um desde aqui Que é de dormir, né Camomila Capim cidreira Hortelã Erva doce nacional E por fim Esse de erva doce Então Aqui eu acho que eu falei tudo Vou guardar e trazer o restante Aqui, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Os legumes e as frutas A gente pegou bastante coisa esse mês Porque como a Agatha vai começar a comer Eu quero introduzir essas coisas pra ela E falei pro Júlio também Que a gente vai começar A comer mais verduras e mais legumes Então aqui eu comprei brócolis Pra ela Mas tem muito brócolis aqui Então a gente vai comer também Abacate Chuchu Tudo isso aqui é pra ela, tá Abóbora Manga E vocês pediram, gente Pra eu mostrar o que eu vou dar pra ela comer Pode deixar que eu vou mostrar tudinho pra vocês Mostrar também como que eu vou preparar Isso aqui é margarina, né Peguei um kiwi Ele tá bem molinho, gente Então eu já vou dar logo pra ela Vou começar a introdução amanhã Então já tá bem molinho, ó Já tá bem pra comer Abacate, acho que eu já falei Maçã A gente pegou bastante Isso aqui o Júlio come também Aqui tem Alho Mexerica Que eu sou apaixonada por mexerica, gente Ó Então eu vou dar pra ela também Cenoura Aqui tem abobrinha Batata Batata doce Acho que é inhame, gente É inhame Quero fazer pra ela também Batata Aqui tem Beterraba Cebola E banana Que tinha caído aqui no chão Essa banana aqui é pra gente E a banana dela Cadê a banana? Gente, eu não tô achando a banana que eu comprei pra Agatha Essa aqui é a banana Nanica, né Que é pra gente E o Júlio pegou duas da prata só pra ela Vou ver se eu acho ali E mostro pra vocês Então De frutas e legumes foram isso Aqui, gente Por último Tem papel higiênico Esse papel toalha aqui, ó Aí aqui a gente tem a lustra móveis O Júlio pegou quatro sabonetes Esses dois aqui é pra lavar roupinha da Agatha Ela tá com alergia, então agora a gente só consegue lavar com sabão de coco Aqui a gente pegou um, dois, três, quatro, cinco Seis esponjas Que tava quarenta e nove centavos A gente pegou seis Dois detergentes Da Limpol Um amaciante Da Mombiju Pra lavar nossa roupa E dois cotonetes E eu não achei a banana da Agatha, gente Ah, e se você estiver sentindo falta de arroz Feijão Sal, essas coisas Gente, não precisa Porque sobrou bastante coisa Do mês passado ainda, tá? Ah, gente Já tava esquecendo de mostrar pra vocês A gente pegou também Esse apitamil Premium 2 Que é a partir do sexto mês Então a Agatha vai começar A tomar apitamil A gente vai trocar um pouco Porque ela tá vomitando bastante Com um nó Então a gente vai trocar pra apitamil Pra ver se ela se adapta Se não a gente volta pro nó mesmo Então a gente pegou esse daqui também Olha, gente Vou mostrar pra vocês agora O quanto que a gente pagou Na compra A gente pagou o valor De R$778,49 Só que tirando as compras Que a gente fez pra minha mãe E pra minha avó Deu valor de R$705,49 Tirando também A fórmula da Agatha Que a gente não costuma Comprar na compra Vocês nunca viram a gente comprar Foi a primeira vez Deu valor de R$659,59 Então O valor final da nossa compra Ficou no valor de R$659,59 Gente E aí, o que vocês acharam? Eu achei que as coisas no mercado Estão caras demais, gente Pra vocês estão vendo O ovo tá custando R$15,50 Gente Há muito tempo atrás O ovo era R$10,00, gente Nossa Senhora Então foi esse o vídeo, meus amores Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar Se curtir aqui abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Um super beijo E tchau Até a próxima